Às vezes eu tenho pacientes que tiveram uma situação de me sentir deixado de lado com relação ao parceiro ou à parceira e é uma representação do DHS e por mais que você na terapia tente expressar aquilo não adianta eu trabalhar em cima desse contexto do hoje se talvez esse não seja o DHS inicial não adianta trabalhar sobre o último trauma, o último conflito se existe ainda, eu falo que a base do barrilzinho está lá ainda eu falo que sempre para desencadear um sintoma a gente tem um barrilzinho a gente tem uma base no barrilzinho que é essa primeira pessoa que me deixou na mão a primeira pessoa que me fez algo, que agiu de alguma forma comigo e aí eu vou subindo o barrilzinho até transbordar e quando transborda esse barrilzinho surgem os sintomas